Gente, se o seu celular parou de funcionar o teclado, vem comigo que eu te mostro como resolver agora. Olha, é fácil. Mas antes, ative o sininho, deixe seu likezinho que é muito importante para o meu canal crescer e vamos lá. Ó, para fazer agora e resolver agora, gente, você vai clicar no Play Store, tá? Ó, clicou no Play Store. Ué, mas não tem como escrever. Não, clica lá onde vai escrever, porque tem aquele negocinho de voz, né, gente? Aí tu clica no voz e diz, Jeboard. Não apareceu, peraí, vamos lá de novo. Aqui, ó, no de voz, Jeboard. Gente, apareceu. É o primeiro daqui de cima, tá? Ó, Jeboard, é o primeiro daqui de cima. E aí você clica no primeiro. Clicou? Eu já estalei, gente, porque aconteceu comigo, tá? E eu resolvi na hora. Aí você baixa o aplicativo, tá bom? E aí depois você abre o aplicativo, aceita todas as permissões, sem problema que o aplicativo é confiável, tá bom? Aí, ó, depois que aceitar tudo, você sai da configuração, tá? Volta lá no... Aqui, ó. No WhatsApp, pra ver se tá funcionando. Eu vou escolher uma contazinha qualquer aqui, o amigo, né? Pra ver se o teclado voltou. E aí, ó, tá aí, ó. Show de bola, tá? Funcionando direitinho. E se você gostou, já ativa o sininho e deixa o like pra mais informações como essa. Valeu e obrigado!